Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo meu e hoje vou-vos falar de umas comprinhas que eu fiz online. Eu normalmente não sou uma pessoa que compra roupa online, normalmente só compra online acessórios ou uma coisa assim, mas desta vez eu decidi comprar roupa, eu decidi arriscar em dois sites, como foram aconselhados por umas colegas minhas, e eu decidi realmente comprar lá coisas porque aqui ele tem coisas super lindas, super giras e eu estou aqui para vos mostrar exatamente aquilo que comprei. Primeiro de tudo eu comprei esta camisa que é supostamente um vestido que não dá para usar propriamente como camisa, dá para usar como vestido. Ela tem este aspecto, ela é super gira, tem este corte lindíssimo na perna que eu por exemplo uso com calção, dá para usar como calça jeans. E é super lindo, sério, eu adorei exatamente. Ele tem, como vocês podem ver nas fotografias, ele tem este decotezinho, que eu uso por baixo no top porque não dá para usar só de cedia, porque ele é demasiado aberto e faz este corte, como vocês podem ver, que eu estou de momento de calção. É uma camisa super leve, espetacular para usar num tempo mais fresco, mas ao mesmo tempo enquanto está muito calor e acho super elegante e super sexy esta camisa. A próxima coisa que eu comprei foi este macacão, lindo e maravilhoso e ele é super giro, mas eu acho um bocado, ele como podem ver, eu acho demasiado cotado, foi exatamente por isso que usei um top preto por baixo, aquele que usei na camisa preta às riscas. Eu acho um bocado provocador e sexy, eu não estava a esperar que ele fosse tão sexy, mas como podem ver, realmente é bastante sexy. Por isso talvez não será uma coisa que eu irei usar no dia a dia na rua, talvez se for para dar um passeio com o namorado, ou uma coisa assim, em que eu entro no carro, saio do carro por um bocadinho, entro no carro outra vez, e basicamente quem me vê é só o meu namorado, não vou usá-lo na rua, é só o que precisam de saber. Depois o que é que eu comprei? Não sei se vocês lembram se eu fiz um vídeo que chamei de bordado, em que eu meti coisas do meu casaco de ganga e encontrei este no site, vocês vão se rir, mas eu comprei outro casaco de ganga porque ele tem um corte enorme nas costas e eu gosto imenso da manga dele. Pronto, o casaco é este aqui, olhem os cortes, tem este bordado aqui lindíssimo de flores e também tem a manga desfeita. Eu vou-vos ser sincera, desfazer a manga num casaco normal dá muito trabalho, então eu aproveitei este. E as mangas deste casaco, elas são assim meio em triângulo, largas e depois ficam finas. Como vocês podem ver, ele fica espetacularmente lindo, assenta-se super bem e dá assim um ar rebelde para quem gosta de sentir naqueles dias em que hoje é para arrasar, hoje é para ser rebelde. Pronto, vamos agora à próxima peça de roupa que foi este vestido aqui. E ele é de gala, diremos assim. E ele é um vestido mini, tem esta fitinha aqui que está um bocado solta, eu acho que vou prendê-la. E ele é assim lindo, 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 lindo. Como podem ver, ele assenta de uma maneira super gira, fica super sexy. E eu talvez gostava de eu assentar um bocado mais na cinta porque sabem que as medidas no site nem sempre são as que nós gostaríamos que fossem. E então como eu tenho a anca bastante larga comparado com a minha cintura, acho que vou tentar prender isso um bocado. Mas não sei. Mas eu adoro o vestido, acho o vestido lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E eu realmente estava a precisar de um vestido curto assim para uma saída mais... You know what I mean? A próxima compra que eu fiz foi este vestido aqui, branco. E ele é super simples, tem assim um folhinho na manga, nada de especial. Atrás faz uns cruzados, podem ver, ele atrás assim faz estes cruzados. Eu acho este vestido super simples e que combinado com um salto alto, com uma maquilhagem super simples, acho que dá um ar tão caro, tão caro, tão caro que eu nem tenho palavras para descrever. Como vocês podem ver, eu decidi combinar estes vestidos com um salto alto, eu chamo-lhe salto alto Amis. A plataforma tem 3 a 4 centímetros e o salto tem 10, mais esses 4, ou seja, o salto basicamente, resumidamente, tem 14 centímetros. Ou seja, eu fico com 1 metro e 84, com aqueles salto altos, mas eu acho que fica super sexy, dá um ar super caro. E o que é que eu comprei mais? Comprei mais estes óculos que são super, super lindos. Lindos, 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 lindos. Eu vou-vos mostrar como é que eles assentam. Espero que tenham gostado das comprinhas que eu vos mostrei. Eu estou super ansiosa por ter comprado isto. Vocês sabem que quando vocês encomendam coisas na internet, vocês ficam à espera. Ah, vem merda, vem merda. Vai dar merda, vai correr super mal, as coisas vêm com um sentido completamente diferente, ou vêm estragadas, ou não vêm do nosso tamanho. Não. Eu estas exatamente, encomendei, caso vocês não saibam, no site, diz as medidas. Diz a SML. E vocês nunca sabem, nunca têm a certeza se é o vosso tamanho ou não. Lá embaixo no site, tanto num como no outro, tem a descrição do tamanho das coisas. Vou-vos dar um exemplo. Este vestido que eu encomendei, eu normalmente escolheria um M. Mas não, este vestido é um XL. Caso vocês forem ver as medidas do XL, a Anca diz 98, a Cinta diz 70, e o Peito diz 87 ou 90, não tenho a certeza. Mas eu simplesmente fui ver as medidas, e realmente as minhas medidas eram XL neste vestido. Eu não vi este XL, mas este vestido teve que ter sido XL. Já por exemplo, este casaco que eu encomendei aqui foi realmente um M. Porque a manga também tem que ser 3 quartos. E então, é o meu tamanho, é o M. Quando forem ao site, vocês só têm que ver as medidas. Clicam lá na descrição dos tamanhos, e diz lá S, que tamanhos é que tem de ombros, também é que tem de peito, que também é que tem de cintura, que também é que tem de Anca. E aí vão vendo, tem que saber mais ou menos as vossas medidas, obviamente. Ou podem-se medir, eu tenho uma fita métrica aqui em casa e o máximo sempre. Porque obviamente uma pessoa engorda, emagrece e as medidas mudam-se. E pronto, como eu sabia as minhas medidas, eu simplesmente fui ver as medidas que estavam lá escritas, e encomendei o tamanho que me coincidia, neste caso com as minhas medidas, para não falharem lado nenhum. Pronto, espero bem que vocês tenham gostado dos outfits que eu vos mostrei. Eu estou super contente, mais uma vez vou dizer isto, eu estou super contente com o que encomendei. Foi pela primeira vez que eu encomendei coisas online, e estes dois sites que vocês vão ver aqui, eu achei os espetaculares. Espetaculares, são sites muito parecidos, caso vocês forem ver o site, a organização do site e como é feito, é muito parecida, e então eu adorei, 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 adorei as coisas. Espero bem que eu nunca me desiludem em compras online, porque compras online é sempre muito arriscado, como vocês sabem, exatamente por esse fator que eu só encomendo acessórios, porque eu sei se eu encomendo uns brincos, tem que ver uns brincos. Enquanto vocês encomendam uma roupa, o tecido pode mudar, a qualidade de tecido pode mudar, o desenho pode estar muito giro na fotografia e o vestido ser uma merda, e então pronto, não me aconteceu nada disso, eu estou super contente com as compras. Espero bem que vocês nunca se desiludam em compras online, porque uma amiga minha já se desiludiu em compras online, num AliExpress, caso vocês não saibam. AliExpress, de vez em quando, tem coisas de qualidade, outras não de qualidade, então, eu no AliExpress, como já disse, eu encomendo coisas de acessórios. Mas pronto, espero bem que vocês nunca na vida se desiludam em compras online, e espero bem que tenham gostado daquilo que eu comprei online, e quero ver os vossos comentários, o que é que vocês acham sobre as coisinhas que eu comprei. Se gostaram e se não gostaram, um likezinho e um beijinho. Até à próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto